que vara envergada gente, se eu falar uma coisa pra vocês, vocês não acreditam eu já perdi dois grandes dois problema maior é que aqui embaixo e aí, galerinha do canal vamos ali pra uma pescaria de barco ó só remo do outro lado só remo do outro lado pra dar certo eles tão brigando ali pra ver quem é que rema mais ele volta ele tá sentindo um pouco pro lado gente, hoje a gente trouxe minhoca, trouxe milho trouxe couro de porco vamos apoiar ali e vamos ver o que a gente vai tá pegando gente vamos fazer um fritinho também se tudo der certo, né amor vamos, vamos e vamos acompanhar aí que hoje vai ter peixe hoje vai ser pingo e frita pingo e frita é isso aí, péssica e frita vamos lá, pessoal ó, tô levando minha varinha aqui as minhoquinhas que vai dar certo ele fechou gente, ia mostrar uma coisa pra vocês passando perrengue com o sombrelo queria pescar na sombra tua não, Vivi, mas não usou porque ele deslouqueceu aí, né? bora lá pescar você tá arrachando aí pra nós ó, gente vim com minhoca agora, ó peguei, ó o primeiro, essa rodelinha peguei primeiro todo mundo o primeiro arremesso vocês não estão entendendo abri, amor é, quem sentou no meio pior lugar do meio é isso aqui, meu vou tirar aqui, ó consigo, vai vai, abri agora eu não quero esse negócio aqui do meu lado, não porque engancha em tudo isso aqui, ó que dia eu acho foi isso? mas, é o que é mesmo, né? fica tudo aqui com o rosto aqui, tô com a baga sentadinha vou usar esse sapão aqui? o que? esse aqui tu vai usar? não, eu coloco bem atrás do teu olá, pessoal o Claudio pegou mais um sardelinha também, né amor? Claudio não, eu peguei então mostra aqui eu que peguei sou bom nisso agora eu vou colocar a minhoquinha aqui que eu tava amarrando a minha chumbada que tinha desatado gente, se eu falar uma coisa pra vocês vocês não acreditam eu já perdi dois grandes dois problema maior é que aqui embaixo tem uma árvore maior do mundo aí, o que que ele faz? ele leva pro engancho uma linha torou o outro anzol abriu não é besta, né? não, é nadinha ó, tá pescando de novo eu não sei se era pior não mas era grande o que é que vocês estão fazendo? o que é que vocês estão fazendo? rapaz o corpo que tá o cocuruto aqui banhando de bacia, hein? estão banhando de bacia é, o que aconteceu aqui desceu aqui que desceu o queimam o queimam? o queimam? o queimam? tá não o queimam? o queimam? rapaz, mais água chega e faz o queimam? é melhor molhar o voce Não, mas é as costas mesmo Ó, galerinha, consegui pegar um piau Eu sabia, velho, eu sabia Pula ou não? A parede pegou o piau na minhoca Na minhoca Olha, pessoal Eita, ficou de barro do ferro aqui Deixa eu soltar aqui a carretinha Eu sabia que não era outra coisa Que era piau, porque Tinha condições não, gente Era muito forte pra não ser piau Eita, o ferrou foi dois cantos Olha, lindão Não vai embora, não A Mariana tava perseguindo Tanto esse bicho aí que eu te falei, Claudio Bora Sossega aí, cabra Sossega aí Bora agora Nossa frita, né Deixa eu colocar aí, amor Cadê? Ó, galerinha Eu vou fritar três sardelazinhas dessa aqui pra gente lanchar Parece uma sardiazinha, né? Parece A bichinha Ela é fácil de tirar as escamas É? Sai na mão as escamas dela, né? Meu Deus, é fácil mesmo, ó, gente É fácil mesmo Gente, então vou tratar aqui esses peixes Vamos voltar pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fritar eles hoje, tá? Me dá aí Gente, ó O Ruth vai soltar agora o piau Porque a gente vai fazer essas três sardelinhas, ó Uma pra cada um Pega aí, amor O piau Ele tá aqui no oxigênio Vixe, já passou Gente, nós vamos soltar esse piau depois, tá? Porque o bicho aqui tá Outra hora Olha lá, galerinha Vamos fazer a soltura do piau, ó Gente, o piau é um super mega galossauro rex Deu sorte porque tu é pequeno E a Mariana falou que ia lhe soltar Tá? Olha lá Mas eu vou falar uma coisa pra tu Claudio, não queria soltar você de jeito nenhum, tá? Olha que lindo Fui pra vida, gente Gente, agora eu vou Eu vou fietar isso aqui E vou temperar, tá bom? Acompanha aí Já que eu vim mostrar pra vocês fazendo tempero Bom, gente Vou fietar aqui O pessoal disse que ela não tem muita espinha, né? Não foi que disse isso? Não tem nenhuma Eu não vejo espinha a espetinha não Tu viu, Claudio? E o Claudio achava pra nada de espinha Vou fietar aqui só Mais ou menos aqui assim Maior pra entrar o tempero Vou fazer isso nos três E já que eu volto pra mostrar pra vocês Que a gente tem temperando E esse peixinho aqui fica beliscando A boquinha do bichinho É bidômen guininha Gente, não dá certo não Ai, eu escorreguei Não dá certo não Filho cacetado A gente tem que acertar Tá tirando assim na minha cara, né? Ó, pessoal Vamos temperar aqui agora Vamos aí Ó, pessoal Vou usar o temperinho aqui Temperinho Secreto O tempero secreto da Mariana O tempero secreto O secreto da Mariana Secreto porque ninguém sabe mesmo Nem eu Nem eu sei o que tem nesse tempero dela A bicha mistura da porra aí Mas o bicho é gostoso Gente, agora eu vou deixar aqui Tá bem temperadinho Vocês estão vendo? Passei aqui dentro também Vou deixar aqui pra gente tá Pegando e botando óleo pra esquentar Gente, olha só a Mariana ali Tá achando ali na nossa farofa ali Entendeu? Não, gente É só um peixe frio Não comer aqui agora Eu tô aqui, gente No canal da Mariana Aqui ajudando ela Enquanto isso aqui, ó Ó Ó o velho Puxou o cabulado mesmo Duas vezes, né? Duas vezes Enquanto essa bichinha tá ali, ó Chama, papai Ó, galerinha O óleo já tá no jeito O peixe também já tá no jeito Bora colocar nosso peixe no óleo, né? São três Então Só o meu chão que está bem preciso Pelo lado E eu vou deixar aqui pra vocês Eu não trouxe biscoito pra comer aqui. Ô galerinha, é... As três já virei, né? E depois vou dar uma viradinha nela pra ela ficar bem pastadinha. Vai estar bonita já a bichinha. E o Lúcio tá pedindo pra avisar que nós não trouxemos biscoito, não. Pro senhor roubar manchar peixe. Por isso que eu trouxe um manchar peixe, gente. Eu não trouxe biscoito, não. Mas foi contra ali, o cara queria um carro na volta. Do biscoito. O cara queria um carro e dar uma volta. O carro e um caiaque. O carro e um caiaque. O refrigerante eles deixaram limar. Eu vou tirar aqui agora do óleo. Já escorreu um pouquinho, mas ela ficou bem pastadinha mesmo. Vem pastadinha mesmo, olha aqui. Ó. Vem pastadinha mesmo, olha aqui. Ó... Ficou assim o nosso peixinho. Ficou assim, ó, o nosso peixinho. Ó... Ficou assim, ó, o nosso peixinho, né? rapaz, esse aqui é serviço de primeira classe, claro a escola de vocês faz um lanche pra vocês acenderem um barco? top desse aí, rapaz, menino agora aqui eu tenho um corredimento de um aqui de guarda-olho pegar a louça, jogar pra cá aí a gente joga pra outro compartimento, né? aqui não tem esse negócio de jogar óleo dentro de rir, não isso é queimar espera esfriar um pouco, né? não, espera esfriar um pouco, vou até tirar aqui pra tomar um vento aqui tá ventando um pouquinho, tirei aqui pra tomar um vento aqui no rosto porque isso não queima, gente, esses dois dias queimou minha orelha parecia que eu tinha levado uns tapas na orelha que tava vermelho, inchado e doendo ó, galerinha, então vamos comer o peixinho aqui agora, né? deixa eu ver o que eu quero, quero esse aqui mesmo ó, ficou bem fritinho humm o buchinho é gostosinho? fica bem seco, não parece cachorra, né? não, não parece cachorra não, cachorro tem espinho demais tem espinho não mas o sabor lembra? oi? bem gostosinha bem gostosinha bem secinha, pessoal, ó humm e ficou, ó bem cozidinha é cozida humm gente, é bom muito bom gente, e é isso aí se vocês gostaram desse vídeo deixa um like aqui se inscreva no canal e ativa o sininho porque eu tô eu vou parar aqui porque a gente tá ventando muito não sei se dá pra vocês escutarem aí, mas tá ventando bastante é... e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 cara, o que é isso aqui, velho? que vara envergada uau tá, tem alguma coisa ali, ó ó uau eu não tinha ligado nem a câmera aqui uau rapaz, o que é isso aí, meu Deus do céu é uma raia, meu Deus do céu é um jabutizão, meu Deus do céu uau gente do céu, toma esse bicho que eu peguei uau uau é meu Deus, e agora, Cláudia? uau 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 do céu, toma a isca do danado é o jabutizinho que tava comendo a isca de vocês é jabutinã, amor é o cagadinho é uma tartaruga, gente meu Deus do céu gente, pra tirar isso aqui da boca dele, tá mais amor e agora, Cláudia? é velha, hein nossa, que velha, hein caraca, eu vi que parecia um tocão eu falei, meu Deus seu peixão, hein caraca, velha limpa e agora? e já tô vendo a cabeça de bicho aqui? parece uma cabeça de uma cobra da cabeça de um carro não tira na verdade, Cláudia é tira, com aquele alicate aí quebrou 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 quebrou